Alô galera, vem cair no reggae com a pegada diferente no DJ que faz sua festa e a inveja dos concorrentes irem a mil. No comando total, DJ Mr. Silva. O DJ que bate forte na cabeça da galera e é aplaudido em cada sequência. O DJ que bate forte na cabeça da galera e é aplaudido em cada sequência. O DJ que bate forte na cabeça da galera e é aplaudido em cada sequência. For a thousand years I want to go home to where, where I belong. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL